Olá! Que você é novo nesse vídeo. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Seja de casa. Se você é novo nesse canal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Vai para o nosso vídeo? Papo de Mamãe Cristã? O nosso vídeo de hoje tem como tema, organização da casa. Os filhos também podem ajudar. Você já percebeu que a Belinha está na área, ela já apareceu no começo do vídeo. E daqui a pouco ela vai aparecer de novo e o Berg também. Eu vou começar esse vídeo lendo um comentário que foi muito importante para que eu tivesse a certeza que deveria gravar esse vídeo. Esse comentário é da Cris e diz assim, Ana, bom dia. O que posso dar de tarefas na casa para o meu filho? Ele já completou seis anos, o Guilherme, e eu estou em dúvida. Posso pedir para ele colaborar com as atividades rotineiras do nosso lar? Deus abençoe. Mande beijos. Estou sempre acompanhando. Beijo, amiga Cris. Beijo, Guilherme. Deus abençoe vocês também. Então, o nosso vídeo de hoje, como eu já falei, é sobre a organização da casa. Eu tenho lá no blog um post especial, onde eu fiz uma tabelinha das idades, das indicações de o que uma criança de seis anos pode fazer, uma criança de quatro anos pode fazer. Criança pode ajudar em casa? Nesse post no blog eu explico bem direitinho o que pode, o que eu acho que dá certo, por que a criança tem que ajudar em casa. Então, se você ainda não viu esse post no blog, o link está bem aqui embaixo. Eu vou colocar assim, ó, o nosso blog. Vai ser esse post que vai estar aqui nesse link. É só clicar no link que já vai para o blog. Então, eu não vou falar muito nesse vídeo de hoje, porque eu fiz o vídeo dos meninos falando, e não há ninguém melhor para falar sobre isso do que as próprias crianças. Porque eu posso muito bem falar para você que meus filhos me ajudam, que eles arrumam a casa, que eles lavam louça, e na verdade não sei isso que acontece. Então, eu preparei aqui algum vídeo bem especial, com algumas imagens deles fazendo as coisas dentro de casa mesmo. São cenas verídicas, eles ajudam em casa. Então, você vai ver essas imagens. Chama o menino para assistir também, chama a menina também para assistir, esse menino que está assistindo televisão agora, que não quer te ajudar, ou esse menino que já te ajuda. Chama a família todinha para assistir esse vídeo, e bora ver os meninos ajudando a arrumar a casa. Vamos lá? Quais são as suas missões dentro de casa? Arrumar o quarto, arrumar a cama, escavar os dentes, Às vezes eu faço também lavar as louças, quando eu tenho essa vontade. Às vezes eu arrumo o quarto sozinho. Essas são as minhas missões. Arrumar o quarto, às vezes... E tu gosta de fazer? De arrumar minhas bonecas. Tu gosta de fazer isso? Uhum. Quem te ensinou a fazer essas missões? A mamãe. A mamãe? Tu faz porque tu gosta, ou porque a mamãe manda? Porque a mamãe manda. Acho que eu gosto mesmo. Tu gosta também? Uhum. Mas tu obedece a mamãe, né? Uhum. E... Encher as garrafas. E... Tu gosta de... Passar o rodo na casa. O rodo na casa? Tu gosta, né? De passar o pano na casa? Uhum. E... Tu acha que isso é importante, o filhagem da mãe? Por que que é importante? Por que que a mãe espera três meses, é o filho nascer e a mãe esperar e o filho não ajudar? Tem que ajudar. Pois diga aí pros filhos aí, diga. Passa uma mensagem aí. Não é besteira também arrumar a casa, não. É importante, é? O filho tem que ajudar a mãe. É uma missão. Não é por causa que você quer... Não é por causa que a mãe tá mandando, não. É uma missão, né? É por causa que é uma missão mesmo. Tá certo. Pronto, a sua mensagem? Muito bem. Agora o Berg vai dar a opinião dele. Vem, paizinho. Berg, quais são as suas missões? Diariamente eu arrumo o quarto, encher as garrafas, vou deixar o lixo pra fora, arrumar a sala, arrumar a casa com a minha mãe, a mamãe, né? Aí eu gosto de fazer isso Tu faz porque a mãe manda Ou porque tu gosta? Eu gosto diariamente Tu tem alguma mensagem Pra dizer pra alguma menina Tenho Se você Acha que é besteira É coisa de gente grande Essas coisas Que ajudar A mamãe É chato É como um exercício Um esporte Sua mãe É um tempo que você passa com a sua mãe Com sua família, com a sua irmã Com a sua irmã que tá aqui Aí você É um tempo especial Só de você, sua mãe e sua irmã Só isso que eu tenho pra falar Tu acha que é importante O filho ajudar a mãe? Muito, até demais Tu faz porque tu gosta Porque eu gosto e porque a minha mãe manda E o que é que tu mais gosta de fazer? É... Deixa eu ver É... Armar a sala E me diz uma coisa Quando a mamãe mandou tu ir botar o lixo lá embaixo O que é que tu achou? Eu fiquei meio estranha Fiquei com medo na primeira vez que eu fui deixar lá E agora? Agora eu vou correndo, vou caminhando Eu fico... Eu fico lá olhando os passarem voando, cantando Legal Eu gosto Então tu acha legal, né? Isso Que o filho tem que ajudar a mãe mesmo É uma obrigação É uma obrigação Por que que o filho tem que ajudar a mãe? Porque Como é que a mãe vai passar não sei quantos meses Esperando o filho nascer pra ele não ajudar É, né? E a mãe diz assim Begue, bota... Tirar as louças da mesa Por quê? Porque eu como sozinha? Não, mãe Você também come Você também suja Todo mundo come, né? É, todo mundo come Então todo mundo... Todo mundo tem que limpar também, né? Isso mesmo Todo mundo tem que ajudar, né? Então daí, tchau pro pessoal Tchau, né? Até outro dia Ui! Pra quê? Comendo da rio a vera Tá fazendo o quê? Barreiro Muito bem Olha pra cá Tá fazendo o quê? Marreiro Eu vou tirar foto minha Cala essa boca aí, Bé Calma 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 Deixa a gente, mano Eu já não perco Tô nem aí, viu, Bé? Já, já Tô nem aí 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 chão ali ó junto a colocar no balde junto a colocar no balde tem uma pelúcia no chão ainda muito bem o zemberg a sua calça está aqui em cima da cadeira muito bem tchau entendeu é um livro muito bom tu acha tu gosta de gravar a louça a sua futura esposa ver vai demorar né tá não Tu tá avançando só com água? Ah, o fogo que tá bom tá vendo Ah, sim Tchau, tchau